A saída pertence ao time do São Paulo, o árbitro Leonardo Gaciba vai apontar a bola e jogo pra você ligado na Globo. O Miranda pra servir com opção na esquerda. O Charlson resolveu prender, girou bem, escapou do Everton. Veio o Carlão da marcação, deu o carrinho, Gaciba marca. Do cruzamento pra área, partiu o Souza, é pra lá que ela vai. Um toque bonito, a puxada bonita e a defesa. O Souza leva por dentro, toca pro Hernanes. O São Paulo tenta jogar na curta parte, girou, bateu. O Souza apertou o Irã, deu certo, o Charlson tomou, passa a bola no meio da saca, faz o cruzamento e ela... Vai pra lateral do campo. Grande drible em cima do Fabio Ferreira, o cruzamento do desvio do Aluísio, ela vai pra fora. Ele recebe, Carlos Alberto passou, essa é uma chegada forte do Carlos Alberto pela direita, bateu pro gol, Rogério. E agora vem o Corinthians a atacar com o Carlos Alberto, rolou pro Everton, girou, bateu, pega firme o goleiro Rogério. A derrota pro Flamengo foi a quarta de São Paulo, ano passado o São Paulo perdeu exatamente quatro vezes no campeonato, também com 38 rodadas. Do Jorge Wagner pro Hernanes, do Hernanes pro gol. E esse é o Souza. Passou o Alex, ó, primeira vez que o Alex vai pro campo de ataque. Vai embora o Alex Silva, foi, falta nele. Partiu o Jorge Wagner, mandou direto pro gol, Felipe. Na orelha do Richarlison, vem a cobrança, bola fechada, Felipe de novo. Vai encarar o Carlos Alberto, tocou pro Jorge Wagner, devolveu pro Miranda, olha o zagueiro do ataque. Faz a tabela com o Aluísio, protegeu, caiu, volta nele, lá vem Rogério. Quase 40, partiu Rogério, Felipe. A posição é boa, é normal do Everton, olha o São Paulo, chega a Everton, vai pra cima do Breno, limpou, mais um drible, escorregou, levantou, ficou com ela, tocou no Irã. Golou atrás pro chute do Carlos Alberto, a bola vai embora pela linha de fim. Essa é uma reposição de bola do Rogério, ele tá no chão nesse instante depois do chute. Quando ele botou a bola pra frente, ele levou a mão a ponturrilha. Ele é o primeiro escanteio do segundo tempo, bola fechada, Felipe não põe, ela tá viva dentro da área, protege o Betão. E agora sim, Felipe faz a defesa, ele ficou no chão o jogador do Corinthians. O pé desacordado, viu Cleber, isso vem aqui ao lado da ambulância, onde ele tá sendo colocado, e o Carlão permanece desacordado. É, tá desacordado, a gente tá vendo aqui, um bom detalhe agora, ele sendo colocado na maca, desacordado, fica a situação, é assustador, né? A gente fica preocupado, vai pro cruzamento do Chalisson, bola pra dentro da área, sobrou pro Borges, está livre, bateu pra fora! É, é, é contra tudo, vai lá. Olha o time do São Paulo, ia ganhando, sobrou pro Richalisson, Felipe! Passou e recebeu o Hernanes, agora o cruzamento pra área. Chegou bem o Irã, o torcedor do São Paulo vai contar mais um jogo aí nessa sequência sem perder do Corinthians. Terminar assim, serão 14 jogos sem o Corinthians vencer o São Paulo. O grito do Muricy é pro Aloysio tomar uma posição lá dentro da área, ele foi, bate a ponta lá pra dentro, olha a chance do Corinthians! Gol! 1 a 0 no placar do Morumbi! Olha o São Paulo, Aloysio tá falando junto! Lá em cima, ele é o último lá, é dificílimo. Depois ele cabeceia e o jogador do Corinthians fez o gol, tá atrás da linha da bola, mas é muito difícil. Vamos discutir mais esse lance daqui a pouquinho, vem a cobrança de falta, Gustavo jogou dentro da área, tira com o pé, o Rogério Ceni. Olha o Corinthians atacando, bola lançada pro Finale, dominou dentro da área, bateu! Tá parado o jogo, tá parado o jogo, a bandeira deu um impedimento. No momento do passe, ele estava na frente, impedimento. E o Corinthians vem de novo com Lulinha, tenta a jogada, para na marcação do Breno, ela escapou, o Breno briga, consegue escapar! Bate Gustavo, bola pra área, tirou o Breno, quase ela foi pra escanteio, não deixou. 47 e meio, um gol de Betão, o São Paulo vem, o São Paulo tá vivo, o São Paulo ainda tenta, bola passa pela Luiz e vai embora! É, e essa situação que a gente vai ver, mas é difícil, tá com muita vantagem. Ah, pita Leonardo Gaciba, vibra Nelchinho, vibra com ele toda a torcida do Corinthians. Um para o Corinthians, gol de Betão, zero para o time do São Paulo. É claro que o torcedor do São Paulo lamenta a quebra do Tabu, a segunda derrota, mas a vibração é do time do Corinthians. E olha que interessante. O Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. Você vai ver agora a classificação, o São Paulo com 63, o Cruzeiro joga com o Goiás, tem 51. O Santos também tem 51, Palmeiras 50, são os quatro primeiros. O Grêmio caiu para a quinta posição com 48. E olha quanta gente com 37. Goiás, Atlético, Corinthians. Só que nos critérios de desempate, o Corinthians continua na zona do rebaixamento. O Paraná tem 34, Juventude 30, o América 16. Goiás e Cruzeiro, Flamengo e Fluminense, Figueirense e Paraná. Goiás e Cruzeiro, Fluminense, Figueirense e Paraná.